Mazola Júnior, um abraço pra você, muito obrigado aí pela atenção e pela entrevista pra falar da preparação do Ituano. Abraço, Mazola. Abraço, Batista. Prazer enorme falar com você novamente. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Um abraço, Tigrão, CH, toda a equipe. Vamos começar aqui com as perguntas. CH, sua pergunta ao Mazola Júnior, técnico do Ituano. Bom falar com você, Mazola. Um grande abraço. Feliz Ano Novo mais uma vez. Desejando pra você, pra tua família, tudo de bom. Comando de um time no Campeonato Paulista, também precisa contar um pouco com a sorte, porque vai ser um campeonato extremamente equilibrado. E essa é a pergunta. Pelo que você está vendo de movimentação no mercado, seus adversários, não os grandes, mas os outros times, você acha que o Ituano está colocado em que situação, em termos teóricos de qualificação de elenco? Boa tarde. Boa tarde, CH, pra você também. Tudo de bom. Um grande 22 pra você, com bastante saúde. É, eu sinceramente, é difícil o treinador falar que está satisfeito, né? Com o plantel que tem, o que montou aqui no Brasil. Mas, eu acho que o Ituano vem bem. Acho que o Ituano vem bem, bem forte no Campeonato Paulista. O nosso objetivo, traçado pela diretoria, é fazer com que o Ituano passe de fase e o principal, se classifique para a Copa do Brasil de 23. Em qualquer situação, né? Ou na classificação do Paulista ou no título do interior. Esse é o objetivo que o clube nos colocou para o Campeonato Paulista. Vejo, sim, não mudou muito nos últimos anos, nesse novo formato do Campeonato Paulista, essa situação da limitação do número de inscrições, apenas 23 jogadores. Vejo muito equilíbrio, tirando os cinco grandes, vamos dizer assim, né? Que hoje o Bragantino não deixa de ser a quinta força do Estado. Tirando os cinco grandes, eu acho que vejo muito equilíbrio, mesmo com o Porto Preto, Guarani, enfim, em todos os outros clubes do interior. Eu vejo muito equilíbrio, muito equilíbrio. Não acredito que esse ano vá haver uma desigualdade muito grande com qualquer equipe dessas 16 equipes que vão disputar o Campeonato Paulista. Falando em Ituano, volto a dizer, né? Nós estamos satisfeitos, sim, com esse grupo que o Ituano montou para o Campeonato Paulista e vamos em busca de cumprir com o objetivo que o clube traçou. Vamos lá, Tigrão, a sua pergunta, o Mazola Júnior. Um abraço para o Mazola, sempre bom tê-lo aqui com a gente no programa. Mazola, tudo de bom para você e para toda a sua família no ano agora de 2022, que você faça uma grande campanha pelo Ituano, aliás, como fez em 2021. E para o torcedor que não está acompanhando mais a miúda, como é o nosso caso aqui, fala para a gente aí em termos percentuais, o que que você conseguiu manter ou o que você optou por aproveitar e por manter do elenco do ano passado com relação ao todo que você tem para estrear na semana que vem? Tigrão, obrigado para você também, cara, tudo de bom em 2022. Um beijo na Estela lá e que Deus te dê muita saúde e um ano maravilhoso para você. O Ituano procurou manter, os jogadores tiveram mais minutagem no ano passado, com exceção de uma ou outra situação, por problema financeiro. Não foi possível manter mais dois jogadores que a gente queria manter no ano passado para agora. E o Ituano foi buscar, no restante das vagas que tem, foi buscar jogadores de Série B e até jogadores de Série A. Para quê? Ao contrário dos outros anos, o Ituano tinha sempre uma dificuldade no calendário financeiro, porque acabava o Campeonato Paulista, não havia receita mais nenhuma, e tinha Série C, Série D para disputar. Esse ano mudou, o Ituano tem a Série B, tem um calendário anual financeiro também. Isso é muito importante, mudou muito a forma do clube encarar o Campeonato Paulista. Então, a gente procurou já, nessas novas vagas aí, vamos dizer assim, trazer gente que vai fazer parte do grupo da Série B do Campeonato Brasileiro. E mesmo o pessoal que foi mantido da Série C, que estava conosco aqui, com exceção dos meninos que são da casa, o Ituano aposta muito em categoria de base, precisa fazer esse trabalho, precisa apostar nos meninos. A gente procurou manter os jogadores da Série C também, que já tem um pouco de experiência, ou Campeonato Paulista, ou Série B do Campeonato Brasileiro. Então, volto a dizer, ninguém pode falar que está totalmente satisfeito, né? E também temos uma preocupação muito grave com essa situação do Covid, porque a limitação no número de inscrição apertou mais ainda a situação em termos de Covid, né? Estamos muito preocupados com isso, o clube está tendo uma tensão muito grande, mas estamos sujeitos, estamos arriscados, né? Até perdemos alguns jogadores por sete dias, dez dias, por causa dessa terrível pandemia que luta para não sumir de uma vez o mapa, né? É, e o Ituano pega o novo Horizontino na quarta-feira, o jogo é em Itu, coincidentemente, né? Vai repetir aí o pega da Série C do Campeonato Brasileiro, os dois subiram. Aliás, o Ituano foi o campeão, mas o novo Horizontino subiu também, e ambos vão disputar a Série B e se encontram exatamente na abertura do Paulistão. Mas, olha, ótimo ano para você, com saúde, acima de tudo com saúde, que é mais importante, mas muitas realizações, um grande campeonato, sucesso aí no Paulistão 2022. Muito obrigado pela entrevista. Valeu, Batista, para você também, para toda a sua família, saúde, um grande 22, e vamos continuar junto aí. Tamo junto, fazer um grande campeão na Paulista, e desejo para vocês também muito sucesso aí, iniciando aí na Band aí, na turma da Band aí. Valeu.